A proposta de ofertar o curso do Estado partiu dos professores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão e teve o apoio do reitor Natalino Salgado. Antes de dar início à primeira aula do curso, representantes da UFMA, dos governos estaduais e municipais e a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência se reuniram e discutiram sobre os futuros investimentos voltados para a valorização da cultura negra no Estado. Essa é uma ação muito importante da Universidade em cumprimento à alteração da LDB, a Lei 10.639 de 2003. E nós esperamos na CEPI que essa iniciativa também irradie para as outras universidades públicas federais que sigam o mesmo caminho que a UFMA e também que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Universidade estão implementando. Dados do IBGE apontam que o Maranhão possui 700 comunidades quilombolas e é uma das populações mais miscigenadas do Brasil. O Estado possui 650 mil habitantes negros e 68% da população se auto-reconhece como parda. A formação de profissionais através desse curso de estudo, dessa licenciatura de estudos africanos e afro-brasileiros contribua com a melhoria da qualidade da educação do ponto de vista da pluralidade, da diversidade, de montar currículos que trabalhem mais as questões da cultura afro-brasileira e também que reforcem essa busca de conhecimento sobre a presença das culturas africanas no Brasil. Então isso só vem contribuir para que a gente consiga fazer com que as comunidades do Maranhão que vivem hoje com o IDH abaixo de qualquer outra comunidade no Brasil, consiga ultrapassar esses marcos e a gente consiga fazer com que aconteça realmente igualdade no Maranhão e que a gente consiga combater o racismo e todas as formas de discriminação. Na aula inaugural, o auditório ficou lotado. Na plateia, a comunidade acadêmica, autoridades locais, militâncias de movimentos negros e os primeiros aprovados no curso de licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros. A lei que torna obrigatória a aplicação da disciplina no ensino médio e fundamental é de 2003, mas nunca saiu do papel. A UFMA é a primeira universidade do Brasil a aplicar o curso e vai formar os primeiros professores. Nós tivemos 40 vagas que foram disponibilizadas pelo edital e 444 pessoas se inscreveram, que podem representar a necessidade de pessoas que atuem na docência e na gestão sobre a temática. É um projeto pioneiro que vive de uma formação, que possa atender a necessidade e que nossos jovens, com o curso dessa natureza, possam ter uma consciência crítica de políticas públicas e que o nosso país não pode mais coexistir com a discriminação racial, que é uma coisa inaceitável.